O que que tá acontecendo aí com o Hulk e veiga quem tem mais chances de voltar à boa fase e tem uma arte também para a gente é uma pergunta para vocês participarem exatamente isso o veiga quem retorna nessa boa fase é até uma arte para a gente colocar aí você nos gols e jogos de cada um né pela Libertadores pelo brasileiro os dois principais né junto com a Rascreta principais jogadores do futebol brasileiro estão muito mal né assim o veiga depois que voltou de contusão muito mal é cara o que ontem dessa fez gol de pênalti mais nada também tá brigando demais aí com a arbitragem é mas eu acredito que o Hulk o Hulk ele ele possa voltar aí a melhor fase ele é mais gosto do veiga tá mas ele é o Hulk é mais decisivo tivesse que escolher o meu time escolheria o Hulk entendeu aí a arte tá aí ó o Hulk com 16 jogos ó sete gols do brasileiro duas assistências o veiga em 15 jogos um gol três assistências né bem discrepante apesar que um é atacante eu tenho que eu acho que o veiga ele depende muito do time no contexto geral entendeu no meu ponto de vista o Rony faz muita falta para o veiga o Rony abre muito espaço então o Hulk por ser atacante também ele o time do eu acho o time do Atlético Mineiro mais individualista e o time do Palmeiras é um time mais coletivo entendeu então quando uma peça sai o time tava muito entrosado e o Rony ele o Rony abria muito espaço e o veiga pisava muito na área então se você ver não em 2022 mas em 2021 a maioria dos gols que o veiga fez foram gols decisivos e dentro da área mas eu acredito que se o Rony voltar eu acredito que o veiga tem chance de crescer mais o futebol dele do que o Hulk o Hulk tá só querendo discutir com o árbitro que ele mandar no jogo a rua tá com problema em casa né tá com um B.O. em casa né então é um B.O. mas é o meu ponto de vista é esse o veiga só não pode pegar o jandrei na frente dele né que não ele treme é uma brincadeira jandrei cara que eu não sei é o que é o que é jandrei eu me ajuda é o personagem lá da novela eu particularmente acredito que o o veiga depende muito do do Rony entrando no time né se ele entrar na Libertadores eu acredito que o futebol do veiga cresce muito mas se o Rony não voltar eu acredito que o futebol do Hulk tem mais chance de recuperar o futebol e você hoje eu concordo com ele concordo com ele também é acho que depois da saída do do Rony o futebol do veiga deu uma caída até por causa dessa questão de chegar mais próximo da área enfim é e a gente vê que o futebol dele não sei não sei se foi depois da contusão não sei o que aconteceu se ele tá abalado não tá entregando tudo ele parece que ele não tá dando é é só entregar tudo em São Paulo tá dando não tá entregando o melhor e ele joga ele joga 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 demais sabe que ele tá com algum rolo também em casa igual o Hulk não acho que não é que não 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 é mas está mas o Palmeiras tem um Scarpa que tá quando um caiu o outro então é isso né é isso o Scarpa tá indo embora hein porque se a gente viu a gente viu no é a gente viu alguns jogos do Palmeiras o Scarpa já tá montando no ponto morto que quando o veiga subia falando nível do 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 futebol o Scarpa ele dava uma uma caída e na falta na ausência agora do do veiga mano Scarpa ele tá jogando demais e olha e olha que ele tá sendo sacrificado então você acha que ele vai dar uma você acha que ele não vai começar a jogar um pouco no ponto morto com risco de uma lesão já que ele tá com contrato assinado de repente eu acho que não ele falou que o Abel passou para ele e o Scarpa falando que ele falou que ele não tinha o entendimento e a capacidade que ele tinha esse potencial de marcação ele mesmo não acreditava que ele tinha essa facilidade aprendeu no caso marcar e você vê que ele não tá ele não tá tirando o pé ele tá jogando intensidade inclusive com muito mais intensidade que ele jogava antigamente para mim é a melhor fase dele que ele quer sair ele quer sair com o passaporte já cara volta o Palmeiras tem uns caras que meu por exemplo o Zé Rafael é um cara que é muito subestimado que tem outros né mas tem uma caída em bola mas ele é muito bom de bola cara ele faz trabalho sujo o Danilo que é o Danilo o Danilo joga jogando bola e o Palmeiras acertou com o Murilo hein pode tá Murilo acertou Murilo cara acertou agora é o direito de vocês que é um problema né ali é a Avenida ali é o ponto fraco né ali é é por isso que ele coloca o Scarpa para fazer segunda linha de homem ali de segundo meio do meio de campo para ajudar o Marcos Rocha só que o Scarpa perde força ofensiva né então eu vendo como o Veiga tá jogando hoje eu trocaria função eu centralizaria mais o Scarpa e trazeria o Veiga para a beirada para fazer segundo homem até porque o Veiga no Atlético Paranaense jogou de segundo volante então ele tem até mais poder de marcação do que o próprio Scarpa e o e o e o Fabio você acha o que Hulk e o Veiga eu acho que o o problema tem que ver né porque o Hulk jogou um fez um ótimo jogo ontem é e o Veiga saiu machucado uma possível fissura ali na coluna enfim é é não sei se o se o Veiga mais o Veiga em contrapartida eu posso tornar campeão brasileiro e o Hulk pode não ganhar nada pode ganhar Libertadores eu não sei se ele passa pelo Palmeiras eu também não acredito inclusive tem até uma é uma pergunta aqui na verdade tem uma constatação né o JP Batera o João João Pedro eu acho que ontem o time melhorou com a saída do Veiga exatamente o time ficou pesado o time fica pesado com o Scarpa e Veiga juntos não concordo faz sentido não não concordo você deixar dois talentos no deixar um dos talentos no banco Scarpa tá jogando muito eu acho que tá fazendo falta mesmo que não tá em uma má fase então eu condiciono muito a má fase do Veiga justamente por causa do Rony porque hoje o Palmeiras joga com centroavante fixo então não tem abertura de espaço para ele atacar a área então eu vejo que taticamente o Veiga tá sofrendo muito que ele não tá conseguindo ter um entendimento tático com o jogador posicionado com o jogador posicionado como centroavante legal o Gabriel Gabriel Lima manda uma pergunta aqui para o a gente passar para a próxima pauta e é Gabriel perguntando novamente para você um é o Fernando Diniz no São Paulo nesse momento não iria ajudar para ser campeão da Sul-Americana e para a final da Copa do Brasil quem ele é dele esse maluco de perto de São Paulo Deus me livre cara que perdeu o Campeonato Brasileiro mais ganho da história Deus me livre péssimo não é o que nunca mais tem no São Paulo não gosto disso e a gente tem hoje não o melhor técnico do Brasil mas para o São Paulo é o melhor que pode estar lá entendeu ninguém poderia fazer o melhor serviço do São Paulo que o Rogério cimou ninguém mas Qual do São Paulo eu pergunto aqui o 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 ou o 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 sobre ainda sobre a pauta antes de trocar é a gente no início né do os programas do clube de rivais Pediu Veiga e Hulk Na seleção brasileira Inclusive na Copa do Mundo Pedimos hoje ali Hulky e Veiga na seleção Hoje em dia já Não Hoje né Hoje não Eu acho que não Mas se for 26 convocados ali Em vez de 23 Eu acho 26 né Comitou 3 vagas Cara eu acho que o Tite vai levar O Pedro Eu também acho O Tite vai levar o Pedro O Tite não vai levar Nem o Hulk e nem o Veiga E o Rascaeta também E o Rascaeta Porque se for pensar dessa forma O Pedro é muito mais bola Hoje não Seleção nem Hulk nem Veiga E se você for avaliar O Veiga não foi convocado nenhuma vez Independente daquela fase Que ele estava bem O Danilo foi Eu pensei que o Danilo ia firmar É mas o Tite não colocou Nem levou ele para o último jogo Na verdade o Tite já tem ele O Tite já tem aquele time Não vai mudar O que aconteceu da Copa anterior Não vai mudar Se o Renato Augusto Fizesse uns 3 ou 4 gols Na Libertadores aí Eu falei Ele varia Ele varia E se o Paulinho fizesse também Ele varia Ele varia Ele varia O Fagner Enfim Ele tem uns carinhos Eu acho que o Fagner Hoje Se você for analisar É que o Fagner está voltando de lesão Mas tirando o Danilo Eu prefiro o Fagner Do que o Daniel Alves Ah eu não gosto do Daniel Alves Eu também não gosto Mas eu prefiro o Fagner Camisa 10 do São Paulo Você é doido Ele é funcionário do São Paulo Ele é funcionário é Torço para o mal Mas ele não era torcedor de São Paulo Porque ele se exploda Porque ele se lasca lá no México Vamos para a próxima parte